Crianças entre 5 e 11 anos de idade não precisarão de prescrição médica para tomar a vacina contra a covid-19 aqui no estado de Mato Grosso, segundo o que foi divulgado pela comissão bipartite da Secretaria Estadual de Saúde divulgada ontem, terça-feira, dia 28 de dezembro. O governo de Mato Grosso se posicionou aprovando a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade que estejam acompanhadas pelos pais. Os pontos de vacinação vão seguir a ordem dos grupos etários de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Vai ser exigido das crianças somente o documento de identificação. De acordo com uma comissão, a aplicação das doses começará a partir do envio das doses para este grupo. O uso da vacina da Pfizer contra a covid-19 entre crianças de 5 e 11 anos foi autorizado no dia 16 de dezembro. Após a repercussão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Ministério recomendará que as crianças sejam vacinadas desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Já o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou uma carta aberta na sexta-feira, dia 24, afirmando que os estados não vão exigir pedido médico para vacinação de crianças. Ao menos 17 estados e o Distrito Federal disseram que vão seguir o que foi aconselhado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde e não vão exigir comprovação médica para que crianças entre 5 e 11 anos de idade tome a vacina contra a covid-19. Legenda Adriana Zanotto